Ele continua sequestrado, ele está sequestrado, ele é um preso político, tudo foi feito, o resgate já foi pago, tudo já foi feito, essa visita criminalista que tinha que ser feita também já foi efetuada, passou por todos os critérios e a PGR é a famosa morde-assopra aqui, porque a PGR de Gonê está aliada a quem? Ao Supremo Tribunal Federal, eles vão fazer o que o Supremo Tribunal Federal disser, o que eles devem fazer ou não, então eles fizeram, ok, aqui está tudo bem, nós aceitamos essa pena para regime semiaberto e agora vai ser feito assim, aí chega o Alexandre de Moraes e ele fala, não, 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 é o mesmo caso de que aconteceu com o X, né, não, pera lá, já foi pago tudo, já roubamos seu dinheiro, já temos seu dinheiro no cofre da União, mas você tem que pagar uma multa ainda de 10 milhões, do que? Se esses já me roubaram tudo que tinha que roubar? Não, nós temos que, enfim, inventam uma história lá para manter você refém desse regime. O Daniel Silveira, ele é um preso político, está ali injustamente, já cumpriu tudo que tinha que cumprir, já fez tudo que tinha que fazer e ele continua sofrendo as mazelas do Estado, continua sendo refém do Estado, nas mãos dos seus algózes. A família inteira dele está sendo prejudicada, a mulher dele, do Daniel Silveira, a Paula, que também é advogada, não sei se vocês se lembram, mas há poucos meses, ela teve a casa dela invadida pela Polícia Federal, com os passaportes sequestrados, e foi obrigada a cancelar as redes sociais dela na frente da polícia, e se ela não fizesse isso na frente da polícia, ela iria ser presa também. Isso é uma loucura, isso é uma loucura, eu não me conformo, eu não me conformo como as pessoas não entendem a gravidade de onde nós estamos. Eu não consigo acreditar que o povo brasileiro está calado diante disso. É Daniel Silveira, a lista é grande, nós temos mais de 2 mil presos políticos que foram presos nessa armadilha que foi criada no dia 6 de janeiro, no dia 8 de janeiro, que foi uma armadilha, presos inocentes que estão ali sem mesmo ter cometido um crime, sem ter depredado nada. Pessoas que estavam fugindo das bombas, curiosamente estavam ali, muitos delas, muitas das pessoas que estão presas, estavam ali de forma curiosa. Estavam ali para assistir o que estava acontecendo, estavam ali para ver o que estava acontecendo, e quando os helicópteros começam a soltar os gases lacrimogênicos ali na população, as bombas que foram derrubadas em cima desse povo, eles entram dentro do palácio para se proteger, e essas pessoas foram presas, sem contar os ônibus que foram sequestrados pela Polícia Federal na frente dos quartéis, que diziam que iam levar as pessoas para um outro lugar mais seguro, quando mentiram para a população, sequestraram todas elas, levaram todas elas presas, sem mesmo ter cometido um crime. Essas pessoas são todas réu primário, nunca cometeram um crime na vida delas, a maioria dessas pessoas são pais, mulheres, avós, que nunca cometeram um crime, que só estavam exercendo a sua cidadania, que é o que a esquerda faz o tempo todo, eles invadem terra, invadem sua casa, matam seu parente, sequestram, tráfico de droga, narcotraficantes, estão todos soltos, enquanto as pessoas que estão protestando pacificamente são presas, sequestradas e têm as suas vidas arruinadas, destruídas. Isso não vai acabar por aqui, isso vai piorar, porque as pessoas não têm ideia de onde estão metidas, e eu repito essa frase porque ela é grave, ela é a verdade do que está acontecendo, do que nós vamos ver agora, nos próximos meses. Essas novas processos, essas novas audiências que vão estar sendo feitas aí, a partir do dia 11, dia 18, pessoas que estão tendo penas de 17 anos de cadeia, pessoas que tiveram que fugir, porque falaram, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou me colocar como um cordeiro, me entregar a esse regime nefasto, para quê? Para morrer? Porque o que eles estão fazendo, gente? Eles estão colocando as pessoas dentro da cadeia e jogando a chave fora. É isso. E não adianta pedir ajuda nem para Jesus Cristo, porque eles são pessoas completamente maldosas, são pessoas cruéis, das piores espécies que podem existir no mundo. Elas são isso que nós estamos vendo. Legenda Adriana Zanotto